É achismo, enfim, tal. Ah, a Ana Carla Zeni. Pergunta pra ela como que ela sabe que o gasamento do Gugu com a Rose não era real. É um achismo ou certeza? E por quê? Ô Ana Clara, é porque assim, a gente conhecendo o Gugu, né, a gente sabia que o sonho dele sempre foi ter filho, né, e conviver com o filho. E uma coisa que eu achei legal dele assim, as crianças também ter o convívio com a mãe, a mãe por perto, crescer ali no lar, papai, mamãe, filhinha, né, bonitinho ali, tudo certinho. Mas que ele tinha um relacionamento com ela de homem, mulher, de marido, isso, aquilo, eu não acredito, pelo que a gente conhecia dele, né, e sabia que a opção dele, né. E o Gugu sempre foi muito sincero. E o que corre na boca pequena é que eles eram muito amigos, a Rose e o Gugu. Então, provavelmente, ela sabia. Como que ele era nos bastidores? Ele era sempre muito educado, muito na dele, muito concentrado com ele, tinha uma preocupação muito grande com essa coisa, com essa parada do Ibope, né. Mas ele sempre vinha, ele conversava, ele queria saber isso com todo mundo, né. Então, assim, a gente sempre soube que o Gugu, você vê, eu me sinto mal de falar isso porque ele não falava, mas já que se estão falando tanta coisa, eu acho que eu tenho que falar. A gente sempre soube o Gugu se relacionando com homens. Então, assim, ela foi pra uma relação sabendo, ela, ela, então, aceitou. É, você não tá falando nada demais, é porque a imprensa toda tá comentando. É, porque ele deve ter proposto pra ela, ó, vamos ter um filho, vamos ter filhos, né, vamos criar junto, vamos criar junto. E eles ficavam... Você chegou a conhecer algum namorado do Gugu fora aquele que a gente comentou aqui? Não, não, lá não. O que eu só conhecia é esse mesmo, que durou, né, foi muito tempo esse relacionamento dele, foi muito tempo. Então, assim, a gente sabia, né, que o Gugu, a opção dele, tudo certinho. Então, eu não acredito que, assim, ele tinha uma relação marido e mulher e saía com homens escondidos. Não, eu acho que era tudo muito aberto pra ela, porque é muito a cara do Gugu essa parada. Ó, por exemplo, a gente teve uma história, não vamos citar nome, que essa pessoa, infelizmente, também não tá nem mais aqui, que também se casou com uma pessoa que sabia da opção sexual dele, casou sabendo, quando brigou, separou e não sei o quê, veio a público detonando o cara. Então, isso é muito errado, porque tudo que é combinado não sai caro. Então, assim, eu acho, sim, que eles tinham um momento deles família, que eles saiam, eles viajavam, né, que tem foto, tem tudo. O Gugu tava presente ali como pai, mãe e filhos. Mas o Gugu e a Rose, marido e mulher, isso, não. Isso eu não acredito. A Daiane Palmeirense tá perguntando, o Gugu era gay ou não? Era, meninas? Assim, tipo, tá todo mundo falando disso, já foi mais do que declarado. Coisa, muito, muita, o público, o público é muito inteligente, as pessoas, tem muito artista que subestima o público, o público é muito inteligente. Várias vezes eu circulava, quando o Gugu ainda tava vivo, as pessoas falavam assim, ah, Luísa, fala aí, vai. O Gugu é viado, né? Falava desse jeito, assim. Falava, ô, calma, não, não sei, não convivo, não sei da vida dele e tal. Muita gente já sabia que era e respeitava. E você já sabia também, mas você não queria falar, né? Não, não ia falar, porque imagina, você vai sair por aí falando com o seu chefe, seu patrão, entendeu? Não falava, mas não era uma coisa, todo mundo sabia da opção dele, né? E do novinho ainda, né? E de novinho, tá? Então, eu não consigo ver, sabe? Os dois lá deitadinhos na cama, abraçadinhos, porque isso é coisa de hétero, de homem. E o Gugu não era, nem bi. Vamos falar assim, né? Então...